O Vitória, que foi o grande destaque da temporada, fez a festa logo de início. O Bahia entrou em campo também com novidade no ataque. Sandro na esquerda, Osmar de centroavante e Zé Carlos voltando ao time. Desta feita, também a torcida tricolor fez a festa com o time. E quando o Dulcílio Vanderlei Bochila apitou o início de partida, ninguém esperava o que aconteceu. A saída foi do Vitória e no bate-rebate sobrou para o Bahia. Um chutão de estevo para frente e Quedinho cortou. Dico não pegou o rebote, sobrou a Sandro. Outra vez a bola volta com o Salles no meio de campo. Esse passou a Edinho. Viu a penetração de Sandro, quem cortou foi Estevam. Dico Maradona pegou o rebote, deu a Sandro que passou por Estevam, foi quase a linha de fundo e cruzou para a penetração certeira de Osmar. Veja que Osmar entra entre os beques e toca no canto sem defesa para Gochis. Bahia 1 a 0. 32 segundos de partida. A gente deve aproveitar as chances. Eu aproveitei, acho que é a única chance realmente que eu tive de fazer o gol. Procurei fazer, acho que tem a merecer só a toda, todo o time e a torcida que tem nos apoiado. Você já tinha ensaiado essa jogada com o Sandro no cruzamento? Bem, ensaiado não, mas acho que a jogada foi desenhada. Acho que com o Sandro caia na direita, não é só a minha obrigação entrar na área. E eu procurei o primeiro palco, fui feliz que a bola foi em cima de mim. Fico feliz com o Bahia campeão aí desse primeiro turno e pela brilhante campanha do Mário Sérgio, que está iniciando na profissão com muita inteligência. E eu, se pudesse, até dividiria um pouquinho com ele, porque acho que ele se fez merecedor também. Temos que saber administrar também a derrota e aí fica uma interrogação para o grupo. Será que o grupo é unido só na vitória? Vamos ver agora na derrota.